Como você pode dizer isso com eficiência e efetividade? Porque, gente, assim, existem várias formas de eu dizer alguma coisa. Várias formas de eu dizer alguma coisa. Pensa só, você vai terminar o namoro. Tem gente que termina mandando na lata. Tem gente que dá um monte de volta para chegar no final e mandar na lata. E tem gente que fala dando tanta volta que às vezes você nem sabe que a pessoa quer terminar o namoro contigo. Então, você pode chegar no mesmo objetivo de diferentes maneiras. A questão é, qual é a mais eficiente e qual é a mais efetiva? Eficiência quer dizer o seguinte, empenho versus desempenho. Para você chegar no desempenho X, quanto de empenho você precisa? E aí o ideal é que você tenha o mínimo de empenho para o máximo de desempenho. Isso é eficiência. Quanto menos você precisar dedicar para uma atividade e isso gerar mais retorno de resultado, melhor. Porque sobra tempo de você fazer outras coisas. Então, quanto menos tempo eu gastar num artigo e aquele artigo for o máximo de qualidade possível, melhor. Então, isso é eficiência. E efetividade é o quê? Eu estou conseguindo dizer o que eu quero? De fato? Efetivamente? E a gente... Obrigado.